A Comissão Especial para Fiscalizar as Condições de Trabalho dos Servidores das Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, de Desenvolvimento Rural, de Meio Ambiente e de Mobilidade Urbana visitou duas secretarias nesta quinta-feira 21. A primeira visita foi na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, onde os parlamentares conversaram com os servidores e averiguaram as condições de trabalho. As reclamações ficaram em torno da falta de luvas, botas, roupas adequadas, protetor solar, protetores auriculares, além de outros equipamentos de proteção individual. Está faltando as botinas, luvas de couro e essas aqui, protetor solar também, porque a gente trabalha muito no sol, as calças que precisam, essa roupa, vestimento uniforme, é isso aí que está faltando no momento, assim, de maior urgência as botinas, as luvas. Podemos observar, através do diálogo com os servidores, com o próprio secretário, que existem a necessidade de melhorias em relação à questão de IPIs para os funcionários, em relação das condições de trabalho que são oferecidas aos servidores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Apontamos isso na nossa ata de relatório e eu, a vereadora Deile e o vereador Ovidio vamos lutar por melhorias. Em reunião recentemente realizada junto ao gabinete da Casa Civil, já foram levantados os esforços que estão sendo feitos e nós estamos realmente engajados, empenhados, não só em providenciar o equipamento, como também atender de forma pronta e de forma muito salutar todos os apontamentos, as indicações e sugestões que a comissão especial, que eu acabei de elencar aqui, fizer de propositura ao nosso Poder Executivo. Já no Departamento Municipal de Trânsito, os servidores relataram que há quatro anos não recebem da Prefeitura uniformes e equipamentos de proteção individual, tendo que comprar os equipamentos e uniformes com recursos próprios. Parece que a aquisição de bonés é a pauta da vez. Os capacetes já estão com a validade vencida. O prédio onde funciona o departamento é antigo e apresenta problemas na fiação e na estrutura. O galpão que abriga as viaturas é de madeira e está muito deteriorado. Alguns veículos estão danificados e tem viatura parada, esperando o conserto. Hoje o Departamento de Trânsito não tem nenhum tipo de EPI, né? Fornecido pela Prefeitura desde 2013, outubro de 2013, a Prefeitura não tem fornecido nem uniformes, nem os materiais básicos para que se exerça o trabalho de fiscalização. Como a legislação determina que para se autuar ou para fiscalizar é necessária na uniformização, o pessoal do Departamento de Trânsito tem pagado do bolso e adquirido aí nas casas apropriadas os materiais, desde arnê, apito, refletivo, calça, camiseta, cuturno e todo esse tipo de coisa. O prédio hoje não comporta mais a atividade, é um prédio antigo que era na verdade o salão de festas do complexo esportivo, que foi realocado na época para o Departamento de Trânsito provisoriamente e foi ficando. Hoje os banheiros não comportam, nós não temos um local adequado para trocar de roupa, nós não temos armário adequado para guardar o material, ele sofre problema de rato, barata, esses animais nocivos, nós não temos hoje um local para guardar o material, fica no galpão, no fundo ali, que foi construído com o próprio recurso dos agentes de trânsito. A Prefeitura nunca disponibilizou, assim, algum tipo de reforma ou uma adequação que possibilitasse com evoluir do tempo, dar melhores condições para o Departamento de Trânsito. E aqui no Departamento de Trânsito nos preocupa muito o que encontramos e o que ouvimos de parte dos nossos agentes de trânsito. Falar em trânsito hoje é falar na segurança pública da sociedade santamarense e nós vamos continuar fazendo este trabalho porque é um trabalho que a comissão está pautando pela segurança e pelo bem-estar da nossa cidade, falando em bem-estar da nossa cidade, fala-se na qualidade de vida também dos nossos servidores. Nós estamos na fase final, no termo de referência, desses uniformes e desses EPIs e acreditamos que até a semana que vem nós já vamos entregar para a Secretaria e após vai para a licitação, dentro do núcleo de governança, onde nós já estamos trabalhando para que essa unidade possa ser totalmente reformada. Existe uma previsão, tanto para a chegada dos EPIs como para a reforma? É, no momento que chegar na licitação, eu acredito que até o final do ano, provavelmente já os uniformes e também a questão da conservação e da manutenção dessa unidade vai ser resolvida. A Lei Municipal 4.680 de 2003 normatiza que os servidores recebam dois conjuntos de uniformes anualmente. O texto da legislação pontua também que os agentes de trânsito devem receber uma jaqueta de couro, trianalmente, além de equipamentos complementares, mediante comprovação de necessidade. A comissão vai visitar outras secretarias, fiscalizar as condições de trabalho dos servidores e averiguar eventuais denúncias.